E o olho no lance? Olho no lance! Então, olho no lance. Isso aí, eu não sei nem como é que apareceu isso aí. Juro por Deus. Não sabe? Não sei. Não sei se foi no primeiro jogo, no segundo, no terceiro, mas eu procurei dar uma figura àquilo lá. Olho, lance. Preste atenção no lance. Entendeu? É a mesma coisa que você, na hora do gol, você não narrava gol. Pra quê? É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito, solte o grito na garganta e confira comigo no replay. Pra quê que eu tenho que guiar gol se você que tá vendo sabe que foi gol? Aí vem a parte jornalística. Quem fez, que horas eram, contra quem foi, entendeu? Mas o ato acontecido, eu não preciso dizer.